Sai dessa internet, vem curtir Vem dar like aqui pra minha lingerie Vem fazer uma live especial Se não me amar, eu passo mal Vou desmanhar no teu colchão Estou com vírus da paixão Preciso de um beijo agora E uma dose de amor de hora em hora Sai do virtual e caia na real Você já tem a senha do meu coração Vem me conectar com um abraço forte E a melhor parte a gente faz em off Sai do virtual e caia na real Você já tem a senha do meu coração Vem me conectar com um abraço forte E a melhor parte a gente faz em off Vem me conectar com posição Gisele Lima e Neinha Brás Vem me conectar com um abraço forte E a melhor parte a gente faz em off Vem me conectar com um abraço forte E a melhor parte a gente faz em off Vem me conectar com um abraço forte E a melhor parte a gente faz em off